Quando não quer dois não amar, querer de um lado só isso cansa Não entendo você, se não me ama mais tá aqui por quê? Já tô pensando besteira, uma vez por mês o que era a noite inteira Só porque eu te amo vou dar um conselho, se for pra me amar, ama direito E tá me beijando de olho aberto e coração fechado Deixando eu me sinto sozinho com você do lado E pouco a pouco me afasta de você Se eu te trair não perguntar por quê? Me beijando de olho aberto e coração fechado Deixando eu me sinto sozinho com você do lado E pouco a pouco me afasta de você Se eu te trair não perguntar por quê? Só porque eu te amo vou dar um conselho, se for pra me amar, ama direito E tá me beijando de olho aberto e coração fechado Deixando eu me sinto sozinho com você do lado E pouco a pouco me afasta de você Se eu te trair não perguntar por quê? Me beijando de olho aberto e coração fechado Deixando eu me sinto sozinho com você do lado E pouco a pouco me afasta de você Se eu te trair não perguntar por quê? Se eu te trair não perguntar por quê?